Mas aqui na nossa culinária tem um doce que é pra adoçar aí o seu fim de semana, o seu feriado ou quem sabe você ganhar o din-din, ganhar o dinheiro, gente, é isso? Porque você já ouviu falar de cookie, né? Cookie é aquele biscoito americano que tem gotas de chocolate mas o nosso cookie aqui tá a cara da nossa Amazônia tem cupuaçu, imagina, gelé de cupuaçu e ainda tem castanha, gente aí a gente ama demais, né? E pra você aprender a preparar essa delícia, aqui a gente vai comer, inclusive acompanhado de um chocolate que pode ser quente ou gelado, aí você escolhe porque tem gente que mesmo no calor não abre mão, né? Tomar um chocolate quente ou de repente, né? Aquele cafezinho quente pra acompanhar a cerveza também Vamos te ensinar o preparo dessas duas delícias a partir de agora Mas não sou eu não, é o Wallace que tá por aqui Ele vem pra cá que é Cake Design, né? E olha, manda muito bem nos doces, seja muito bem-vindo Obrigado Ele que inclusive tava me contando, com quantos anos você começou? 22 Gente, 22, ele já tinha sido gerente de supermercado E tinha trabalhado com vendas, é isso? Aí de repente disse, não, vou fazer um curso agora de... Cake Design De Cake Design A família não acreditou muito, não Não Você nem fazia bolo como era isso E se meteu logo a fazer isso Pois não é que era o destino assim, Deus soprando no ouvido dele? Porque olha, deu tão certo que ele tá até hoje Hoje tá fazendo gastronomia, né? Sim, sim E aí se especializando? Se especializando, formado em confeitaria Tá vendo coisa boa? E é ele quem vai ensinar a preparar esse cookie de cupuaçu com castanha Que já dá água na boca, só da gente falar, né? Verdade Porque cookie já é gostoso, é cupuaçu com castanha fica bom de... Eu achei até que era de chocolate, porque ele fica marronzinho Isso Ele tem chocolate? Tem chocolate Mas é só gotas de chocolate? Somente gotas de chocolate E a gente acha que tem ali mais chocolate envolvido Que tem cacau, não Não tem cacau O que vai dar aquela corzinha do cookie, então É o açúcar mascavo e o chocolate Então tá valendo Primeiro, antes de mais nada É preciso, você vai usar aqui uma gelé de cupuaçu Isso E tem um pulo do gato Tem um pulo do gato Fala aí pro pessoal Pouca água Tem que deixar reduzir até o máximo pra ficar bem consistente Tem que ficar bem firminha, gente Ó, ela sai e chega... Ó, a diferença dela aqui, tá vendo? É bem firminha, não é aquela que fica mais líquida, não Pra poder ela não interferir ali... Na consistência Na consistência do cookie Vamos começar, então? Vamos lá Então vamos Ele é grande, né, gente? Dona Raya, acho que só ela é grandona Agora ela não tá mais sozinha Açúcar mascavo Açúcar mascavo Aí vai tudo pra batedeira Tudo pra batedeira Precisa fazer na batedeira, Wallace? Pode ser feito na mão Só que a consistência na batedeira é melhor Devido à porosidade que ela apresenta Mesmo com açúcar mascavo A gente bota também o açúcar cristal Como é porosidade? A porosidade pra poder ela dar uma crescida na massa Pra poder envolver bem a manteiga Ah, tá, pra dar uma violia, aquela coisa toda Isso Açúcar cristal, que é açúcar, né? Aquele comum, 50 gramas de açúcar cristal Manteiga 200 gramas de manteiga Tem que ser manteiga mesmo Não pode ser margarina Tem sal ou não? Tem sal Tem sal, aham? Com sal, então Normal mesmo Aquela que a gente compra Vamos bater esses três elementos primeiro Os dois açúcares Os dois açúcares e a manteiga E a manteiga só Então tá aí Ainda vai aqui Aí depois você bate por quanto tempo, mais ou menos? Só pra incorporar mesmo Hummm Só pra incorporar Pra incorporar mesmo Pra manteiga poder mudar de tonalidade Aí depois você vai acrescentar o que aí? Dois ovos Então pronto Só vou quebrar os ovos aqui Quebrar o ovo Que é bom sempre quebrar antes, gente Pra gente garantir que o ovo tá ali Tá bom Pra não estragar a receita, né, Oni? Exatamente Porque no dia que você não quebra Isso acontece, ó Aqui dois ovos que ele vai usar Já vou deixar separadinho aqui pra você Mistura aí bem o açúcar com a manteiga Só vou acrescentar os ovos Inteiros Inteiros Olha, foi rapidinho pra misturar É rápido É uma receita rápida Você vai fazer em casa Tranquilamente, sem problema E aí a pessoa também pode ir adaptando o sabor que ela quer Foi assim que eu consegui descobrir a melhor forma de incluir tanto o cupuaçu quanto a castanha Porque o tradicional só vai mesmo a gota de chocolate ou chocolate em pó Aí fazendo esses experimentos a gente conseguiu ver um diferencial pra nossa região Pra saber a quantidade exata Isso Por isso que a gente tá passando em gramas pra você de casa E me conta Eu aprendo muito quando a pessoa diz o que deu errado no começo O que que acontecia, por exemplo, a consistência da geleia, que é o pulo do gato que você deu Você já disse, se ficar muito mole, se for uma geleia muito mole, vai desandar o negócio Agora eu venho com os secos Farinha de trigo São 250 gramas O amido de milho 15 gramas de amido 250 gramas de farinha de trigo Bicarbonato de sódio O bicarbonato ele entra aqui Que é pra ele poder dar aquele biscoitinho seco Um pouquinho só, né? Isso, somente São 4 gramas O fermento em pó que necessita E mais uma pitadinha de sal Que é pra poder dar um real Se não usar o mais da manteiga 8 gramas de fermento em pó, tá? Que é o fermento químico Uma pitadinha de sal aí Que é um grama É justamente o que vem naquele saquinho, né? Quando a gente vai almoçar por aí O sachezinho Só mais uma incorporada E a gente vai já passar pra você de casa, tá? Os ingredientes O direitinho pra você tirar Aí eu vou acrescentar As gotas de chocolate Já é rápido Menino As gotas de chocolate A castanha A castanha já triturada Você triturou? Deixou uns pedaços maiores? Isso, eu triturei Deixa a massa maior Fica pra poder A gente coloca bem Pra nossa câmera pegar Porque, olha Ficaram uns pedaços menores O pózinho Mas tem que ter os maiores Pra aparecer também Tem, isso pra aparecer Pra dar um saborzinho a mais E pra dar aquele croque também É, não pode Tem que ser a castanha Ela tem que ser aquela castanha desidratada Não pode ser a castanha fresca Como nós costumamos Que tem o leite Essa coisa toda, né? Pode dar uma torrada também, né? Pode dar uma torrada não Pode, né? Pode E a geleia Pode acrescentar ela De uma vez só Ah, já vai tudo junto Gente, eu pensei que tinha que colocar no meio Não Que ia ser uma coisa Que ia ter Eu achei que ia ter que ter um cuidado Com essa geleia Não Se esconder no meio Não, gente Colocou, misturou Misturou Olha aí a dificuldade Pronto Já acabou Não, para Já acabou Já acabou Mas meu Deus Não dá nem trabalho Aí por isso que a pessoa diz Ah Aí a pessoa acha que a outra Teve um trabalho Que amassou o negócio Que teve que colocar E fechar o bolinho E fechar o biscoito Nada disso Olha que facilidade Pra quem sente dificuldade De fazer biscoito com Aí no caso Com o cupuaçu Uma ótima alternativa Agora sim Nosso pulo de gato A nossa região Tem mais pulo de gato A nossa região É muito quente Então nós devemos A manteiga derrete muito fácil Então eu preciso deixar ela Endurecer um pouquinho Ah Então eu vou deixar ela na geladeira Uns 20, 30 minutos Somente para firmar essa manteiga Porque se não chegar lá Aí já aconteceu O biscoito meu Chegou no forno Se derreteu Virou uma bolacha Né E aqui ó Olha a consistência Porque ainda está com uma consistência boa Só que só com calorzinho Vai chegar no forno Ele se derrete todo Porque é muito quente aqui Aí eu preciso desse tempinho de geladeira Vai colocar quanto tempo na geladeira? 20, 30 minutos No máximo 20, 30 minutos Para ele dar uma geladinha Né E aí não se derreter logo Dá tempo dele assar Antes De ele se derreter E aí já temos um aqui geladinho Ó Tá bonito Olha só gente Dá para ver bem né O cupuaçu Dá para vocês verem Olha o pedacinho de cupuaçu aqui Outro aqui Por isso que ele não bateu muito Porque fica bonito também Ó aqui o cupuaçu Tá vendo? Fica bonito de mostrar Tô marmorizado Né E fica os pedaços assim Uma hora tem mais cupuaçu Outra hora tem menos Tá aqui então Agora ele vai fazer aí Os biscoitinhos Vai estar até cá Os biscoitinhos são tradicionais Como ela tá bem firmezinha Você pode ver Você consegue pegar tranquilamente com a mão Ela não vai grudar na sua mão Faz a bolinha Faz a bolinha E eu boto para assar Ó Ah menino Não aperta não Não aperta Não vai apertar Não vai apertar Ela mesmo que vai Ela mesmo que vai se desmanchar Olha o pulo do gato Eu ia ter Se eu fosse fazer Tá vendo que é importante Você assistir a receita Se eu fosse fazer Eu ia apertar Eu ia querer por isso Que o meu não deu certo Aí ele ainda se derreteu Aí pronto Olha ele faz a bolinha Dá para ver bem na bolinha Foca aí nessa bolinha Porque olha Dá para ver o cupuaçu Olha a judiação gente Aqui na câmera Que fica do lado Do meu lado Porque dá para ver O marmorizado assim O chocolate Olha aí gente Dá para ver o pedacinho Do chocolate Dá para ver os pedacinhos De castanha Ou judiação E o cupuaçu Menino Não faz isso Véspera de feriado Ó gente Quero saber Quem aí já fez de ar Se não fez Não vai fazer mais não Porque agora já vem um feriadão Né Aí daqui a pouco Já vem o fim de ano Já era Não quero desanimar Meu povo Mas olha as delícias A dieta já foi embora Já foi embora E esse sabor É muito pedido? É muito pedido É um sabor diferencial Diferencial da nossa Amazônia A gente conhece A gente vai nas lojas De fast food Por aí É só um encontro tradicional Com feitos coloridos Gota de chocolate Entre outros Né E agora Enrolei Eu preciso de um espaçozinho De mais ou menos De dois dedos Porque ele vai Se derreter 30 minutos de forno Tá Aí pré-aqueceu 180 graus Pré-aqueceu E aí quando colocar lá Tem que estar 180 180 30 minutos 30 minutos E eu quero saber uma coisa Você não passou nada embaixo Somente papel manteiga Só o papel manteiga Tá Tá de dois Papel manteiga Aí gente Se a minha forma não for assim Não pode ser Pode ser normal De alumínio Também o mesmo processo Só o papel manteiga E as delicinhas ali ó E as delicinhas ali ó Pra esperar se derreterem Né Isso Então pronto Vamos colocar no forno Vamos colocar no forno Então vamos colocar no forno Vamos lá Gente Que maravilha Aí gente Eu vou fazer uma judiação Com vocês Que eu vou mostrar Como é que fica Enquanto eles pegam Aqui os ingredientes Do chocolate quente Gente Olha a judiação Gente Olha só Como fica aqui O meu Meu Deus Antes que eu coma Gente Olha essa situação Tá vendo que ele diz Tem que ter espaço Entre um e outro E o papel manteiga Acaba absorvendo ó A gordura Tá vendo Aquela bolinha Vira isso daqui É por isso que não pode gente Ficar um perto do outro ó Aí você tira com facilidade ó Olha o que aconteceu Essa daqui ficou perto ó Aí eu vou ser obrigada Eu vou escolher Acho que vem dois e um né Ó Gente do céu Eu tô tirando aqui Ainda tá morninho tá Deixa eu tirar assim ó Mas aí soltou Tá vendo Ó o cookiezinho Aquela bolinha Virou já O cookie já virou a bolachinha Sim gente Já virou o biscoito Porque ela se derrete Por isso que tem que ir pra geladeira Senão vai derreter antes Vai misturar tudo Assim não Geladinha Ela derrete Na proporção certinha Agora eu entendi Entendeu Agora eu saquei Aí vou afastar pra cá Você vem pra cá Sim Mas primeiro você vai lá Primeiro eu vou aqui Ah primeiro você vai no liquidificador Porque chocolate quente Daquele cremoso Que inclusive é caro pra gente tomar por aí Sim Ele vai te dar uma receitinha Aí você decide Quer fazer pra família Ou quer fazer pra vender Ou vai vender pra família Diz de família Tô vendendo Vamos fazer uma tarde de chocolate Boa ideia também né Será que paga? É o jeito né É pecado cobrar tua família Não né Não Junta todo mundo Faz uma cotinha Investimento Investimento Pronto Nome bom Ó Aí você vai usar aqui Alguns ingredientes Isso A gente vê que tem o amido Pra ajudar A dar consistência Sinal que vai pro fogo Isso Vai pro fogo Então tá aqui ó Amido E além do amido Ele vai usar aqui Ó O Esse aqui é o Chocolate em pó É o chocolate em pó É quantos porcento? 50% 50% É o cacau Porque o cacau é 100% É 100% Então é o chocolate em pó 50% E lá você tem Não Aqui é somente pra gente fazer Uma decoraçãozinha Aí lá pode Pra dar aquela judiação Aquela judiação boa no copo Então vamos lá Aqui eu tô usando Um litro de leite E é bom que rende né? Rende Aí se você quiser fazer menos Faz só metade da receita Faz só metade da receita Um litro de leite 120 gramas 120 gramas de açúcar Pro açúcar cristal mesmo Preciso do açúcar Pra poder dar aquele saborzinho a mais Porque como o chocolate Não tem nada de açúcar Preciso Ah isso que eu ia dizer pra vocês Gente Fica um gostinho amarguinho Não fica aquele enjoativo não Tá? Muito bom esse dele 200 gramas de chocolate em pó 50% A porcentagem é muito importante É muito importante ter chocolate de qualidade Isso Pra acertar o peso Acertar tudo direito Hoje a gente já encontra Até nos atacadão da vida né? Qualquer supermercado 40 gramas de amido 40 gramas de amido Vou bater no liquidificador Aqui é somente pra misturar Eu não posso bater muito Porque senão eu vou quebrar as partículas do amido de milho Então eu só preciso misturar Ah e quando for pra lá ele não ganha consistência Ele não ganha consistência Tá bom? Então é bater só pra misturar Só bater pra misturar Mexendo com aquele pó Até porque o cacau 50% Ele flutua né? Porque ele é muito leve Aí fica difícil de mexer O que falta acrescentar aí? Aqui somente o creme de leite Pra te dar a consistência do chocolate Hummm Muito me interessa Menina essa tarde tá doce né? Isso Pronto Solta Ok Foi Obrigada Prontinho Gente ó Hoje o dia é só essa imagem Meu Deus do céu Tá cada vez mais difícil esse programa Que horas são minha diretora? 4 horas e 52 minutinhos Estamos partindo Pra deixar o chocolate agora quente Tá? Olha só Agora Fica aí Por quantos minutinhos Pra ganhar consistência? 4 minutinhos 4 minutinhos Vai ganhar consistência E aí Enquanto isso Ele faz a judiação aqui Como é? Só encosta aqui Encosta aqui é? Isso Ah Que judiação Vou fazer isso daqui rapidinho tá? Depois ele faz de novo Pra mostrar Ó Você tem aqui Mas tem? Pode mostrar aqui Na nossa grua aqui de cima Pra gente mostrar como é a judiação aqui Vou trazer pra cá pro meio tá? Só pra mostrar Ó Tem o chocolate granulado Como é o nome desse granulado? É o granulê Granulê E aí tem também aqui O chocolate Que é um chocolate derretido? Esse daqui é? Não, é o chocolate É o próprio chocolate Esse daqui? Chocolate quente Ah menino Vamos lá então Ó Encosta aqui No chocolate quente Ó Que é o próprio chocolate quente Que você Que ele separou aqui Já esfriou Aí fica essa bordinha assim De judiar Aí você vem aqui ó Ó Ó Ai eu gosto dessa judiar Menina Vocês viram? Foi só um pouquinho Ficou lindo Ó Olha que fácil gente Aí você pode fazer Sabe o que? Com vários copos da sua casa Ai Mica Não tem um copo bonito Com essa borda aqui Tudo quanto é copo Vai ficar lindo Olha a beleza que fica Gente eu achei incrível Já aqui Chegou na consistência ideal Vou pedir pra você levantar Só um pouquinho Pera aí Deixa eu pegar uma colher aqui Que a gente só vai te mostrar Pra você entender A consistência que você Tem que misturar o creme de linho Pode colocar naquela outra boca É melhor aqui mesmo pra você? Pra ele? É melhor a imagem aqui mesmo? Pronto Ó gente Só levantando pra você ver Ó Tá quente ainda tá? Aí ele vai fazer uma judiação Quando chegar nessa consistência Você faz o que? Coloca Coloca o creme de leite 200 gramas de creme de leite Ô creme de leite É isso Creme de leite que vai dar Aquela veludada no teu chocolate Já apagou o fogo Já apagou o fogo Só dá essa misturada e tá pronto Tá pronto Aí ele vai dar essa misturada Aí ele vai dar a veludada e a cremosidade que tu precisa Pra não tá aquele gostinho de areia que fica devido ao cacau, né? E aí eu tenho uma curiosidade Ele não endurece depois Ele fica numa consistência gostosa Eu posso inclusive gelar se eu quiser geladinho Só que ele fica bem consistente e gelado Fica quase parecendo aquele negócio que a gente compra assim Que é NET Isso 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 aqui é NET Da NET Que a gente compra no supermercado Que o geladinho é uma delícia Nem é pudim, nem é naquela consistência Ó, agora ele vai transferir pra cá Porque daqui a pouco Ai, gente Olha a situação Ai, ai Quem é fã de chocolate sofre aqui Olha a consistência Ai, mano Que coisa tão sensível A vida não está fácil, entendeu? Então vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar logo nesse aqui Pode? Pode Se eu errar Aqui, ó Vou colocar aqui no que eu coloquei Ó Chega aqui, chega aqui Eita Gente Ai, meu Deus do céu Vai faltar só o da Dona Raia Agora eu vou fazer o da Dona Raia Eu vou deixar ela assim, não Pronto Vamos pro intervalo A gente volta já, tá? Nessa judiação 5 horas, 14 minutinhos Dona Raia Pronta pro Adelícia, Dona Raia Nesse momento Não, peraí Que eu vou fazer uma judiação Eu vou pegar o cookie Ó Vou fazer assim, ó Vou quebrar ele Aí eu vou pegar ele Colocar aqui, ó Ó, a judiação Quem tá em casa Olha lá Ó, olha a judiação Desculpa, gente Mas eu tenho que fazer isso Meu Deus Bora, bora Bora Suspesso do Rosivaldo Vai lá Senta, vai Natasha Lábrea Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Que louca, né, gente Essa publicidade pelo chocolate Olha Vamos colocar as redes sociais Do chefe aqui Pra que ele possa fazer Chefe, aceita encomendas, né, chefe? Qual é a sua rede social? Fale aí Ele tá aparecendo lá É, o Alas Cibenshai Underline Cake Tá? Trabalha com bolos artísticos Doces de todos os tipos Refinados Tradicionais Fica por dentro de todas as notícias E programas da nossa TV É crítica Então, ó, se inscreva no canal Ativa o sininho Pra chegar, assim, uma notificação Pra você aí do outro lado E aí, você fica por dentro De tudo que rola por aqui, né? A gente espera no próximo vídeo É isso